Bom dia, gente! Bem-vindos à nossa primeira aula nesse novo formato. Bem, a ideia, pessoal, é que a gente não se estenda muito, né? Faça vídeos curtos. Como eu disse pra vocês no nosso primeiro encontro remoto, isso não é pra prejudicar, né? Então, quando for necessário aprofundar, eu vou aprofundar, quem sabe fazer o vídeo um pouquinho mais longo, de 20 minutos, 25, não sei. A gente vai vendo como é que fica, certo? Mas, como é uma revisão, eu vou tentar realmente focar só nas partes, assim, que são mais... Que podem ser um pouco mais complicadas, que a gente vai usar mais vezes, né? Lembrando que esses assuntos nós já vimos presencialmente, vocês já tinham visto também em matemática básica ou em matemática discreta. Então, eu vou realmente só relembrar o assunto com vocês, tá? Nos outros vídeos, depois de consequência lógica, né? Tem esse primeiro vídeo nessa revisão da primeira aula, vai ter a revisão de consequência lógica. E depois a gente vai fazer vídeos realmente um pouco mais profundos, com a aula mesmo, a partir do momento que a gente teve a interrupção das atividades, né? Então, esses slides, lembra, já estão lá no CIGAR, assim como também estão no CIGAR as aulas mais completas, né? Sobre esses assuntos, a partir de consequência lógica. Então, vamos lá começar a nossa revisão. Então, pessoal, lógica proposicional, nosso primeiro assunto, né? Nós temos que a linguagem natural, a linguagem que nós usamos no nosso dia a dia, ela é recheada de ambiguidades. E, para trabalhar com uma coisa exata, como é a lógica, a gente precisa de algo que nos livre dessas ambiguidades. Por isso que nós trabalhamos com a linguagem formal. E a primeira linguagem formal que nós vamos ver é a linguagem da lógica proposicional, certo? Bem, as linguagens formais, elas têm diferentes níveis de expressividade. Quanto mais expressiva, mais complexa. E a linguagem formal, ela tem uma boa expressividade, mas ela não consegue expressar tudo o que nós precisamos. Bom, o que é que é uma proposição, então? Então, relembrando, é uma sentença que você pode atribuir um valor verdade, verdadeiro ou falso. Nem toda sentença você consegue fazer isso. Por exemplo, quando a sentença, ela se autorreferencia, como é esse caso aqui. Esta sentença é falsa. Você não consegue atribuir valor verdade para esta sentença. Então, nem toda sentença é uma proposição. Bom, então, a nossa linguagem, a nossa lógica proposicional clássica, trabalha com essas proposições e também ela junta proposições através de conectivos. Ela conecta proposições através de conectivos. O que é que nós temos de conectivos? A conjunção, a adjunção, a implicação e a negação. Então, com essas proposições e os conectivos, nós conseguimos expressar mais situações no nosso dia a dia. Coisas que a nossa linguagem proposicional não consegue fazer. Expressar noções de conjunto. Todos os elementos de um determinado conjunto, determinado domínio. Algum elemento de um determinado conjunto, de um determinado domínio. A nossa lógica proposicional clássica não consegue fazer. Já a lógica de primeira ordem consegue, através dos usos dos quantificadores. Mas isso é um objeto de estudo da nossa segunda unidade. Muito bem. Quais são os elementos, então, que formam a nossa lógica proposicional? Nós temos o alfabeto, que é composto pelas proposições. O conjunto de proposições é um conjunto infinito e contável. Tudo que você consegue imaginar, toda sentença que você consegue imaginar, que dá para atribuir valor-verdade, é uma proposição desse universo. Então, esse universo é infinito e contável. Além disso, nós temos os conectivos. A negação, que é o nosso conectivo unário. E nós temos os conectivos binários. De junção, o ou. A conjunção, que é o i. E a implicação, se então. Por fim, nós temos elementos de pontuação. Aqui, o abre parêntese e o fecha parênteses. Que nós usamos, entre outras razões, para organizar a nossa fórmula. E para mudar, alterar a precedência desses conectivos. Que nós vamos já conhecer a precedência. E nós usamos esse conectivo, entre outras coisas, para alterar a precedência. Muito bem. Então, eu estava falando de fórmulas. O que são as fórmulas? São os elementos da linguagem. Então, esses elementos, eles são definidos por indução. Indução é uma técnica que nós conhecemos lá em matemática discreta. Deixa eu ver aqui. Então, basicamente, pessoal, aqui nós temos alguns exemplos. Então, nós temos um conjunto, um caso base da nossa indução. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, a Yasmin preparou o material sobre indução. Está lá no CGA também. Então, todas as proposições, eles estão no nosso caso base. Estão nesse conjunto. Estão, por definição, toda proposição está nesse conjunto de fórmulas. Além disso, toda fórmula que você negar, também está nesse conjunto de fórmulas. Então, se eu pego uma fórmula, por exemplo, uma proposição, e eu uso a negação nela, o que eu formar também é uma fórmula. Se eu pego duas fórmulas e aplico um conectivo binário, por exemplo, o O, o resultado também é uma fórmula. Se eu aplico o I, o resultado também é uma fórmula. Se eu aplico a implicação, o resultado também é uma fórmula. Então, todas as fórmulas que são geradas por esses, pelo caso base, e pelos dois casos indutivos, são fórmulas. E nada mais além disso. Muito bem, aqui nós temos alguns exemplos. Certo? Exemplos, exemplos. E aqui eu vou falar de subfórmulas. Basicamente, via de regra, se você tem uma fórmula A, aquela fórmula, por exemplo, fórmula A, a própria fórmula A é subfórmula dela mesma. Além disso, se ele é composto por um conectivo mais externo I, aí você vai ter o conjunto de subfórmulas da esquerda, união, conjunto de subfórmulas da direita. Se for um conectivo binário, por exemplo, imagina que a sua fórmula A é uma negação de uma fórmula B. Então, essa negação de fórmula B é subfórmula da sua fórmula A, união, subfórmula dessa fórmula B. Certo? E assim sucessivamente. Subfórmulas e tamanho de fórmulas é basicamente você conectar o número de conectivos e fórmulas atômicas. A fórmula atômica é aquela que você não consegue quebrar. Tá bom? Então, basicamente, você conta o número de fórmulas atômicas, aquelas que vocês não conseguem quebrar. Essa aqui não seria uma fórmula atômica porque você consegue quebrar, já que ela é composta por conectivos. Então, você conta o número de átomos na sua fórmula e você conta o número de conectivos. E isso vai dar o tamanho da sua fórmula. Pronto. E através disso, a gente consegue expressar ideias, propriedades do mundo real. Aqui tem alguns exemplos que nós vimos em sala de aula. Muito bem. E assim a gente termina essa primeira parte. Agora vamos para a segunda parte, que é... Pronto. Satisfazibilidade, validade e tabelas verdades. Vamos lá. Bom, pessoal. Primeira coisa que nós queremos relembrar nesse ponto é a questão da valoração. Então, o que é a valoração? Você atribui valor verdade, verdadeiro ou falso, para os átomos da sua fórmula. Sua fórmula pode ser muito, muito complexa. E como é que eu vou saber o valor verdade de uma fórmula muito complexa? Primeiro eu atribuo o valor verdade para os átomos. E depois eu estendo essa atribuição, essa valoração, para a fórmula inteira através dos conectivos. Eu sei como é que se comporta o valor verdade dentro dos conectivos. Através da matriz, que a gente vai conhecer, vai relembrar já já. E aí a gente consegue estender a valoração para essa fórmula inteira. Então, por exemplo, se eu tenho P ou não P, quais são as valorações possíveis que eu tenho? Eu tenho um átomo aqui, que é o átomo P. Então, eu tenho duas valorações possíveis. Ou o átomo P é verdadeiro, ou o átomo P é falso. Se o átomo P for verdadeiro, ou valoração 1, o átomo P é verdadeiro, então a negação dele vai ser falso. Verdadeiro ou falso, nós sabemos que é verdadeiro. Então, essa fórmula aqui vai ser verdadeira. Na segunda valoração possível, esse átomo P é verdadeiro. Mas se esse átomo P for verdadeiro, a negação dele é falso. Verdadeiro ou falso, a gente sabe pela tabela verdade do ou, que é verdade. Então, independente da valoração que você escolher, a fórmula vai ser verdade. Relembrando, nesse tipo de fórmula nós chamamos de tautologia. Ela é verdade sempre, não importa qual valoração que você utiliza. Assim como nós temos as tautologias, nós temos o absurdo. Nesse exemplo aqui, nós relembramos o exemplo de um absurdo. Não importa a valoração, isso aqui vai ser sempre falso. Porque se esse átomo for verdadeiro, essa fórmula é falsa. Se esse átomo for falso, essa fórmula é verdadeira. E o I só é verdade quando tudo que ele relaciona é verdadeiro. Então, os dois precisariam ser verdadeiros para esse I for verdadeiro. Mas sempre que um é verdadeiro, o outro é falso. Então, essa fórmula vai ser sempre falsa. Ela é um absurdo. Assim como nós temos fórmulas que são sempre verdade e sempre falsa, nós temos fórmulas que às vezes são verdade e às vezes são falsas. Para algumas valorações são verdadeiras, para outras valorações elas são falsas. Como, por exemplo, o P implica que. O P implica que, implicação, nós sabemos que ela é falsa somente quando o antecedente, o que vem à esquerda da implicação, é verdadeiro e o consequente, o que vem à direita da implicação, é falso. Nesse caso, nós temos uma falsidade. Em todos os outros casos, nós temos valores verdades. Então, nós temos valorações que tornam verdadeiro. Por exemplo, verdadeiro implica verdadeiro, torna essa fórmula verdadeira. E existem valorações que tornam essa fórmula falsa. Verdadeiro implicando falso. Então, essa fórmula, nós dizemos que ela é satisfazível, porque existe valoração que a torna verdadeira e ela é falsificável. Uma tautologia, por exemplo, ela é válida, porque toda valoração torna verdadeira e um absurdo, ela é insatisfazível. Não existe valoração que a torna verdadeira, toda valoração a torna falsa. Bom, aqui tem algumas propriedades relacionando uma forma que a gente tem para descobrir se existe valoração que torna a fórmula falsa, se existe valoração que torna a fórmula verdadeira, se uma fórmula é satisfazível, se uma fórmula é falsificável. É através da tabela verdade, que a gente elenca todas as valorações e a gente vê se essa fórmula é satisfazível, se ela é falsificável, se é uma tautologia ou se ela é um absurdo. E aí, tabela verdade, nós já conhecemos na matemática básica, matemática discreta. Yasmin fez também exercício com vocês sobre isso, então eu não vou tocar nesse assunto. Aqui nós temos alguns exemplos que nós fizemos em sala de aula, inclusive esse daqui, né? Como nós temos quatro átomos diferentes, nós vamos ter 2 elevado a 4 valorações. Então, a nossa tabela verdade vai ter 16 linhas, uma para cada valoração. Então, fica um bom exercício para você relembrar como é que faz a tabela verdade. Então, à medida que ela tem essa impraticidade da tabela verdade, né? Vai aumentando o número de átomos, o número de linhas aumenta exponencialmente. Bom, pessoal, então vou encerrar por aqui esse vídeo de revisão da nossa primeira aula.